O que é o Vitor? A trave com o peito tirou Cicinho, na volta, bate pra fora o Zagueiro Demerson. Houve desvio, ainda escanteio pro Bahia. Esperava mais o Thiago. Escanteio lá pela direita, cobrança fechada do Marcos Aurélio. O desvio foi de Demerson lá. A bola sobrando pro Bahia, olha o chute direto! Gol! Gol! Lincoln, na cobrança fechada. E um toque de cabeça pela linha de fundo. Demerson, o zagueiro, estava lá. Entre Lucas Fonseca e Oscar Murillo que se ven todo o área. O centro viene arriba. Cabezazo de Demerson. Cabezazo fechada. 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 E aí